Fala aí Diogo, pra onde a gente tá indo agora? O que a gente vai fazer? Vamos ao Barduzinho começar a gravar a tentativa de clipe. Como é que é essa história aí? Pergunta pra ele ali ó, pro índio. Fala aí Kirby. Como é que vai ser a história? Pô, eu não queria contar, mas... é... o cara morre no final. Só que o resto da história vocês vão ter que assistir pra descobrir. Valeu!